Ok, nono ano, we are back! Estamos aqui de volta. So, faltou a gente fazer a letra H e I da página 25, que é a do mesmo exercício anterior. Vamos fazer então, página 25, page 25, exercise H, exercício H. If I cook some eggs, ó, se eu cozinhar alguns ovos, If I cook, presente, outra frase, futuro, How many will you eat? How many will you eat? Quanto você comerá? Will, frase no futuro. E a letra I? If a rabbit gets into your garden, it eats or will eat? Ó, se um coelho entrar no seu jardim, rabbit gets, coelho é it, então it gets, já está no present. O eat com o present, a outra frase com o futuro, will eat, it will eat your plants. Se um coelho entrar no seu jardim, ele comerá suas plantas, com certeza comerá tudo. Ok? Agora sim, exercise to, galera, do nono. Nós vamos fazer o exercício 2, e o exercício 3 é um exercício de atividade avaliativa. Primeiro vamos fazer o 2, vamos lá. Vamos completar com os verbos entre parênteses. Lembrando, if, tem que ter o verbo no presente. A outra frase, will. Vamos ver? Vamos lá. Letra A. Seu pai ficará muito chateado, raivoso, se ela for a essa festa. Já está pronta. Agora B. If he too hard, he will run his health. Se ele trabalhar muito pesado, ele arruinará a sua saúde. If he works, com S, por quê? Vamos lembrar? He, she, it, eu obrigatoriamente tenho que botar S ou ES ou IES no verbo, porque tem essa regrinha para a terceira pessoa do singular, para he e para she, it. Então, fica assim. If he works, com S. Agora, a letra C. A outra frase, vai lá no final da frase. If he goes to England. Se ele for para a Inglaterra. A frase com if já está no presente. Então, essa primeira parte vai ter que ser future. Muito bem. He will learn. Will, auxiliar de futuro. W-E-L-L, learn. Ele aprenderá inglês muito mais rápido se ele for para a Inglaterra. Sem dúvida, galera. Um ano morando fora. Um ano a um ano e meio. O ideal, dois anos. Dois anos morando fora. Qualquer lugar que fale inglês, você em contato full time com o inglês. Não pode falar um A em português. Só inglês. Com dois anos, você volta de lá. Fluent. Fluent. Tá bom? Equivale a mais de 10, 12, 15 anos de estudo aqui. Alright? É uma forma... Porque é diferente. Aqui você learn inglês. Aqui você aprende inglês. Lá, você acquire inglês. Você aprende de uma... Você internaliza. Você... Na vivência. Se você não aprender, você não come. Se você não aprender inglês, você não bebe. Então, são processos diferentes de aprendizado. Aqui nós temos o learning. Processo de aprendizado. Lá não é. Lá o processo é de acquisition. Aquisição da língua. Você fica imerso na língua. Você vê televisão. Você ouve rádio. Você sai da rua. Você come. Você bebe. Você tem amigos. Você trabalha. Ouvindo inglês full time. Então, você adquire a língua diferente de learning. Do processo daqui. Então, essa é a grande diferença. Por isso que os cursos de inglês procuram fazer esse processo de imersão também. Você ouvir, 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 ouvir inglês full time. Right? Vamos lá. Vamos ver a letra D. Letra D. Will her tickets will be valid? Oh, os tickets delas serão válidos se ela perder o avião. Então, if she, if, oh, if she misses, com ES no final. Porque miss termina em SS. Verbs terminados em SS. Acrescenta ES, misses. Tudo bem? Estão entendendo? Dúvidas? I'm in here. If you have any doubts, I'm in here. Se tiver dúvida, estou aqui. Vamos lá. Letra E. I will phone you. Eu te ligarei. If I... Já tem a primeira frase no futuro. Will not, que é o want. A outra frase vai estar também na negativa, mas no presente. If I don't forget, don't, negativa do presente. Don't forget, ok? Letra E. My parents, vamos ver a segunda frase. If I am financial troubles, se eu tiver problemas financeiros, meus pais não vão me ajudar. Mentira, gente. Papai e mamãe sempre ajudam, tá? My parents, futuro na negativa. Won't or will not, né? Will not or won't help. Por que, professor? Eu usei aí futuro, porque a outra frase já está no presente. Lembra da regrinha? Letra G. I will allow you to take my car if you drive slowly. Eu permitirei que você pegue meu carro se você... Drive, presente. Muito bem. Drive alone. Letra H. If we work in groups, we will finish it quicker. Se a gente trabalhar em grupo, nós terminaremos isso rapidamente. Mais rápido. Muito bem. Letra A e aí, letra I. Letra I. You will solve this problem if you read his paper. Você resolverá esse problema se você ler o papel dele, né? Então, will solve. Porque a outra frase já está no presente. If you read. Tudo bem? Letra G. J. If you earn it carefully. Se você não for cuidadoso. You will lose. Perderá o trabalho. Por que? If you earn it carefully. Presente na negativa. Outra frase no futuro. Will lose. Letra K. If you... You will lose all the money. Você perderá todo o dinheiro. Se você jogar cartas com ela. If you... Play. Só o play. Que é presente. Ok? Letra L. Ali, ó. Letra L. Vamos lá. If you... Use the radio like that. You will damage. Se você usar o rádio dessa forma, você vai quebrá-lo. If you use... Porque a outra frase já está. You will damage. Você vai quebrá-lo. Ok? Letra M. Am. You will... He will produce the film. If we... Land. He and some money. Nós... Ele produzirá o filme se nós o emprestarmos de ele. Land. Letra N. You... Will burn your fingers. Você queimará seus dedos. If you don't use gloves. E você não usar luvas. Will burn. No futuro. Agora, pra terminar a letra O. If you... Remember. Muito bem. If you remember what I told you, you will find the place easily. Se você se lembrar do que eu te disse, você encontrará o caminho facilmente. Tá bom? Remember. If you remember. Presente. Agora sim. Atividade 3. É uma atividade avaliativa. Você vai fazer, vai fotografar e vai mandar pro tio Paulo. Olha lá, ó. Fill in the blanks with the verbs in the simple present or simple future. A mesma coisa que nós fizemos na 2. Você vai fazer com simple present ou simple future, que é o condicional. A A já tá pronto. Você vai fazer a B, C, D e E. Só isso. Tá bom, galera? Página 25. Page 25. Exercise 3. Faça, fotografa e manda pra mim pra gente corrigir. Tá bom? Nono ano. Love you. Amo vocês. I miss you. Saudade. I hope everything is wonderful in your life. Espero que tudo esteja lindo em sua vida. Don't forget. Don't forget. Stay home. Stay safe. Não esqueça. Fique em casa. Fique saudável. Fique seguro. Stay safe. e aproveite pra amar muito, pra cuidar de quem a vida toda cuidou de vocês, né? Pra fazer o diferente. Aproveite, faça curso, estuda, assista vídeos, né? E vamos ser felizes, né? Porque a gente precisa ser feliz. É nessa vida. Deus nos deu essa vida. Vamos ser felizes. Não é vamos amar muito. Porque o que a gente vai levar é o amor. Tá bom? Love you. Take care.